Essa sua platina foi very easy Foi very easy ou caralho Não começa a desmerecer a minha platinagem não Esse game aqui não é game de platina fácil não Esse aqui é Dark Souls Minha primeira platinagem na vida Thank you very much Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam Gostaria de agradecer aqui Ao meu grande mentor da platinagem Arnaldo DK Que me ensinou a arte da platinação E desde então eu venho tentando platinar games E também Agradecer ao nosso grande Prata Games Que foi um cara que me forçou Porque embora eu soubesse das benesses da platinagem Eu não tinha aquela gana de platinar os games Mas depois que o Prata Games chegou e falou Ah Bota você tem que platinar Você tem que platinar cara Porque o teu currículo game está ficando muito abaixo Da média da molecada Então eu cheguei e porra Aí falei assim não preciso platinar o game E tá aí meu primeiro game Platinado Death's Door Um dos melhores jogos Que eu joguei esse ano Se não o melhor hein Porra esse jogo Caralho Parabéns aí Ao desenvolvido nesse jogo Porra Me lembrou muito a pegada de jogos antigos Por exemplo Até um pouco a arte do jogo O Little Big Adventure O Little Big Adventure Lembra do Relentless Era o primeiro E o Little Big Adventure E o Little Big Adventure Só pra poder ver o final secreto É que acabou Acabou que a última parada que eu achei E realmente foi o que faltava A última parada de todas que eu achei Foi o que faltava Exatamente É porque esse jogo tem uma pegada Dark Souls Só que ele é um Dark Souls que tem história Cara tem história Tem vários personagens que são interessantes A história é contada pra você De uma forma Bem Bem clara E Só que faltou algumas coisas Por exemplo Que talvez nem caíssem Bem aqui no jogo Porque é um jogo Ele não é É um jogo fácil Eu acho que ele não tem nem negócio de dificuldade Pra você Pra você Escolher Mas tipo assim Se desse pra você botar umas coisinhas no corvo Né É Tivesse talvez mais magias Se fosse um jogo maior A mesma coisa que eu peço Pro Dark Souls Fosse uma parada maior De um RPGzão Assim Talvez fosse Talvez fosse melhor até Mas caralho Joga absurdo de maneira Tem o humor Humor Ácido Do inutilismo A história da Dark Souls Tá nos itens Meu Beto Pô A história da Dark Souls É uma merda Aquele personagem idiota lá Feio pra caralho Malfeito pra caralho Pô O nosso corvo consegue ser melhor Que o boneco do Dark Souls É Dark Souls É Dark Souls É Eles fazem o jogo Pro jogo ser daquele jeito Mesmo Assim Um jogo meio Sem explicação Pra você ficar procurando A A história Eu acho impossível Assim Alguém jogar o Dark Souls Entender alguma coisa A única coisa que tu entende É que tu é o Ash One Que vai acender A Fogueira Dark Souls É um game Sobre acender fogueiras Caraca A música do jogo é foda A arte do jogo é foda O level design do jogo É absurdo Estilo Estilo Dark Souls E é tipo assim Os corvos Eles são Como se fossem Os funcionários públicos Da Da morte O cara tem que ir até As pessoas Os bichos Pra poder Safar a vida deles Pra que as coisas Continuem Existindo Minha primeira platina O DK podia Podia lançar um livro Um ebook Como platinar Seus games Será que venderia A história do maior Platinador do Brasil É mas é Maneiro Cara Como platinei Dormiu games Essa sua Platina Foi very easy Foi very easy Caralho Não começa a desmerecer A minha platinagem Não Esse game Não é game de platina Fácil não Esse aqui é Dark Souls Isométrico É muito fácil Antes de me criticar Tente me superar Pega o Death's Door E platina Que eu quero ver Se você tem moral Pra isso Se você tem habilidade Pra isso Lucas Paulino Qual a sensação De platinar Cara Por incrível Que pareça Eu tô me sentindo Melhor agora Tô me sentindo Mais confiante Em poder falar Dos jogos Porque você Só Você só conhece A obra Na sua plenitude Depois que você Faz 100% Do mapa É muito satisfatório Tô com a alma leve Qual vai ser Seu próximo game Que eu vou jogar Ou que eu vou platinar Essa tua pergunta Ficou meio vaga Em Vini Vou zerar Na guarda-chuva Agora Uma parada Que eu achei Interessante No jogo Eu sempre reclamei Que essa porra De fazer platina É idiota Porque você Não consegue coisas Dentro do jogo Tipo assim Tu vai fazendo a platina E o cara vai te dando Troféu ali Troféu Prata Games Troféu Não sei o que lá Na Steam Na PSN Sei lá PSP PS Now PS Story Mas dentro do jogo Tu não ganha nada Aqui pra você Fazer o final Você não precisava Platinar Ele né Mas você precisava Completar algumas Missõezinhas Chatas Que te dariam A platina Mas de quebra Abririam o final Do jogo Isso eu acho Interessante Eu só platinei Porque foi a última Coisa que eu achei Foi a porra da semente Que faltava Que tava dentro Da porra De um baú E eu quase não abri Aquele baú ali Eu olhei Tu viu Olhei Parei Olhei Será que vale A pena Esforço Deu Subir Nessa escada E bater Nesse baú Vou gastar Três segundos Pra isso Eu fiquei pensando E falei Não vou subir Aí eu bati Acertei A porra E a platina Veio Naturalmente Quando o game É bom A platina É uma coisa Que vem naturalmente E eu falo Aqui como um cara Que agora Sou um platinador Que agora Me tornei um platinador Porque você só pode Falar de platina Depois que você Platina o primeiro game Aí beleza Aí você Passa a ter Credibilidade pra falar Sobre Platina Sobre games De platina fácil Sobre pessoas Que platinam game Eu vou dar a entrada Já na minha carteirinha De platinador Vou abrir o sindicato Dos platinadores Eu e Arnaldo DK Agora eu sei O que é ser gamer Pô E nego Cagou pra esse jogo Né Mas é um problema Muito grande Cara Você soltar um jogo Assim Quantas copias Esse jogo deve ter vendido Nem o BR Fez série Cara Acho que só o Alanzoca Zerou essa porra Que é o Alanzoca Também filho O Alanzoca Saiu um game Ele zera É o Alanzoca Joga Nier Num dia Fórmula 1 No outro Final Fantasy No outro Witcher 2 No outro Cara Olha só Olha só Esse jogo aqui É um tapa na cara De muito estúdio Cara A Comp��에 É um porra Tipo Asse Asse V CDU Asse Asse Obrigado.